Música Mais uma vez a sanga das charqueadas registrou uma mancha escura diferente da coloração turva da água. Nessa semana, a mancha trouxe novamente o mau cheiro para os moradores dos arredores. A água fica bem escura, chega a ser azulada. E sempre quando é na hora de chuva, quando termina a chuva, tem a chuva que aparece esse resíduo, que não aparecia antes. E daí aparece agora a seguida. E essa água tem algum cheiro? Tem, lá era um cheiro forte. E agora até a água deu uma normalizada, agora por causa do vento da brisa, daí deu uma enchida na água e agora sumiu um pouco. Mas quando estava calmo mesmo, que estava dando chovendo, ela escureceu demais, né? É alguma coisa que tem um largando, eu acho que não é normal isso aí, né? Conforme o levantamento realizado por nossa equipe, o Ministério Público abriu o inquérito e apura as denúncias relativas à poluição da sanga das charqueadas. Técnicos estiveram na área avaliando as condições do afluente. As informações são de que ao menos uma empresa e uma companhia estadual foram notificadas e devem apresentar suas defesas nos próximos dias. Nossa reportagem segue acompanhando o caso.